Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Magazine Luiza, Magalu, vale a pena investir? Tá barata? Não tá? Vamos comentar tudo nesse vídeo sobre a Magazine Luiza, por que a Magazine Luiza caiu, como é que veio os resultados da Magalu e os investidores se perguntando. Compra, vende, vale a pena investir, vale a pena comprar? A gente veio falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes de mais nada, o que nós vamos pedir, Gatochinho? Dá o seu like esperto, meu amor, que fortalece a gente. Eu venho aqui, tô com o computador, relatório, resultado aqui, tudo completinho pra você. Então, como forma de agradecimento, que eu gosto muito de você, quero que você estude, dá o seu like, fortalece, tá bom, meu amor? Vai lá, likezinho pra gente. Agora sim, nesse último ano, as ações da Magazine Luiza estão caindo aproximadamente 83%. Só de janeiro pra cá, elas estão caindo aproximadamente 52%. A Magazine Luiza, que anteriormente, há anos atrás, né, Gatoch? Lá em 2015, falavam muito dela, foi muito falada, queridinha, né? Todo mundo falava da Magazine Luiza. E, de repente, ela fez uma curva pra baixo aí nas ações. Mas, antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo. Você investe na Magazine Luiza? Você investe na Magalu? Gatochinho, você investe na Magalu? Eu ainda não, tô de olho aí. Tá de olho? Será que vale a pena? Será? Será que não? Vamos ver hoje. Vamos ver. Vamos entender o cenário que passou lá atrás. Na pandemia, o que aconteceu? Foi até uma surpresa pros investidores, porque os investidores pensavam que o varejo viria ruim, que os resultados viriam, né, abaixo, que as pessoas iriam consumir menos, mas não. Porque, na época da pandemia, a gente teve o auxílio emergencial, a gente tava com uma taxa de juros baixa, de 2%, e uma inflação menor. Então, as pessoas estavam recebendo e estavam comprando, né, Gatoch? Comprar eletrodoméstico, enfim, pegando dinheiro e comprando. Agora, a gente tem que falar o seguinte, uma geladeira, ela dura muitos anos. Um fogão também, então, são bens que duram mais tempo. Então, naquela época lá, foi uma surpresa até pra mim, porque a gente falou, poxa, acho que o varejo vai cair. E não foi o que aconteceu. O varejo veio melhor, os dados vieram melhores, as pessoas estavam comprando. Agora, no cenário atual, o que estamos passando? Será que a Magalu pode falir? É a pergunta que me fazem. Será que a Magalu pode quebrar? O que será que pode acontecer? A gente não sabe. Mas será que ela pode, de repente? Não sei, fali. Teve empresas que já faliram, Gatoch. Mapping. Você lembra do Mapping? Lembro vagamente. Vagamente não era muito da sua época, que é a minha também, não é não? Porque eu tenho 25 anos, que eu fiz agora recente. Mesmo. Aconteceu. Então, as pessoas se perguntam. Agora, o que está acontecendo hoje? Antes da gente falar o balanço da Magalu. O que nós estamos vendo? Qual o cenário atual? Taxa de juros chegando a 12,75%, com expectativa de subir mais. Isso prejudica, por exemplo, as empresas de varejo, porque as pessoas deixam de comprar. E também os empréstimos. Para essas empresas, com 2%, faz um empréstimo com um valor menor, né? Gatoch, com uma taxa menor. Agora, com 12,75%, a coisa muda. O cenário muda. Tivemos uma guerra. Estamos passando essa guerra, que é, infelizmente, inusitada, da Rússia e da Ucrânia. E isso faz aumentar o valor dos insumos também, faz aumentar o valor da matéria-prima, com a guerra. Então, a gente não esperava. E aí, acontece que os insumos, ó, aumentam de preço. Também estamos vendo o quê? A inflação. Mas é só no Brasil, Carol? Não. O mundo inteiro está passando por esse momento, por esse fantasma, que é a inflação. Inclusive, o Brasil se adiantou em subir a taxa de juros, porque quando a inflação sobe muito, o Banco Central aumenta também a taxa de juros. E no Brasil, a gente aumentou, tá certo, tem que aumentar para equilibrar. Os Estados Unidos demorou e está ainda olhando lá, a taxa de juros, que a inflação está alta. Nos Estados Unidos, o combustível lá também subiu muito. E a Europa também está passando inflação, a inflação está no mundo todo, Catochi. A verdade é essa. A gente está passando um momento de inflação. Olha essa notícia, como eu falei, sobre a Magazine Luiza, que saiu alguns dias atrás. Coloca para mim na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha lá. A ação da Magazine Luiza derrete 50% no ano. É a maior queda do Ibovespa. Volta para mim. Então, as ações estão no momento, já chegou num pico, né? Ela até desmembrou. Mas os investidores, os analistas falam como derretendo. Agora, vamos falar também do resultado que saiu aí da Magazine Luiza. É importante de se ver. Coloca na tela, por favor, meu menino de ouro, essa notícia. Olha lá. Magazine Luiza tem prejuízo de mais de 160 milhões nesse primeiro trimestre. A empresa afirma que o resultado reflete o aumento de despesas financeiras no período Volta para Mim. Magalu teve prejuízo. Mas vamos avaliar por que ela teve prejuízo. Será que ela vendeu menos? Será que ela vendeu mais? Avalie como um todo. A empresa teve prejuízo. Ah, vou sair vendendo. Não. Você tem que se perguntar. Por que você investiu na empresa? Por que você investiu na Magalu? Qual foi o sentido na sua carteira? Então, você tem que saber. E olha só essa notícia na tela. Importante de saber. Magazine Luiza registra um prejuízo de 161,3 mil no primeiro trimestre de 2022. É importante a gente avaliar o quê? O balanço da Magalu. Gente, tem o RI. Você coloca no Google, aparece o RI da empresa. Isso é fundamental. Vamos olhar um pouquinho aqui. Estou aqui na tela aberta. Vou mostrar aqui para vocês. Crescimento de 50% no marketplace e aumento das margens operacionais. Olha lá. Vendas totais da Magalu. 14 bilhões nos primeiros três meses de 2022. Cresceu 13% comparado ao mesmo período de 2021. E-commerce cresceu 16% no primeiro trimestre desse ano e atingiu mais de 10 bilhões em vendas. Nos últimos dois meses, o crescimento foi de 149%. O que eu fiz aqui? Abri o balanço da empresa que é importante de se avaliar. Então, você vai lá no Google, balanço, RI, Magazine Luiza, resultados. Toda empresa tem isso. A Magalu tem. E olha só. Vou colocar aí para vocês na tela. O que a gente avalia essa divulgação de resultados aí do primeiro trimestre de 2021? A receita líquida da Magalu, ela aumentou. Está vendo, gente? Está aqui o valor. Ou seja, o valor que ela coloca no bolso aumentou. A gente vê aqui que o lucro líquido ajustado, olha só. 98,8% em comparação ao primeiro TRI de 2021, 81,5%. Mas o que acontece? Se você vê aqui o EBITDA da empresa. O que é o EBITDA? É o quanto a empresa tem de lucro descontando impostos, amortização, despesas financeiras. O que a gente vê? Que veio menor esse lucro descontando. Por quê? Porque as despesas da Magazine Luiza foram maiores. O lucro líquido, ela teve 161,3 milhões de prejuízo e em 2021 ela teve lucro de 258,6. Então, a gente vê que a margem líquida caiu. Por quê? Porque ela teve menos margem. Ou seja, os produtos dela, ela não teve como colocar um valor maior na venda. Volta para mim, eu quero te explicar o porquê. Significa que a Magazine Luiza vendeu menos? Olha só o que a gente vê aqui. A receita líquida dela foi maior. Ela teve prejuízo, sim. Mas, o que aconteceu? A margem dela diminuiu. Ou seja, aquele produto que de repente custava, vou dar um exemplo, 100 reais, começou a custar 120 reais. A margem na hora de vender diminuiu. A Magazine Luiza gastou mais. A receita, os gastos da empresa foram maiores. E por isso que ela teve também, a gente tem que ver o balanço. Ela teve aí essa mudança, essa questão de ter despesas aumentadas. E a Magazine Luiza, ela tem o quê? Várias fontes de receita. A Magazine Luiza, ela não é só uma loja que vende, né? Produtos de varejo. Não, ela tem cartão de crédito. Ela fez várias aquisições. A gente vai falar disso aqui. Então, ela teve maiores vendas? Ela teve maiores, né? Teve mais quiosque? Vendeu bastante aí no e-commerce? Mais? Sim. Só que a Magazine Luiza teve mais despesa financeira. Aí, vamos ver aqui um pouquinho aqui pra baixo. Olha lá. Crescimento nas lojas físicas. A gente teve aqui menos 2,8%. Caiu a venda. Crescimento nas vendas totais. A gente teve aqui, ó. Aumento do crescimento das vendas. Crescimentos de e-commerce. Olha só o que a gente vê aqui, né? 3,2% ela vendeu menos no e-commerce. Ela teve uma porcentagem diminuída no valor de e-commerce que ela vendeu. Então, volta pra mim. A Magazine Luiza, ela teve crescimento de receita. Só que ela teve mais gasto. Ela aumentou a despesa financeira. Ela teve que fazer um produto. O produto pra ela custou mais caro na hora de vender. Mas isso não significa que a Magazine Luiza não tenha vendido a receita. Não tenha sido a receita líquida. Não tenha sido maior. A Magazine Luiza continuou vendendo. Vende bem no e-commerce. E olha só o que esse outro print que nós vamos colocar aí na tela. Coloca pra mim, menino de ouro. O que a gente vê? Olha só. As lojas convencionais da Magazine Luiza subiram, tá, gente? Cresceram. Os quiosques também. As lojas virtuais da Magazine Luiza também cresceram. Então, volta pra mim. A Magazine Luiza, que investe forte no e-commerce, não se desfez dos pontos aí de lojas físicas, de quiosques. Então, ela teve mais venda, porém teve mais gasto. Ela teve menor lucro depois de pagar despesas financeiras. E nós tivemos aí o aumento da taxa de juros também. Então, isso prejudica a Magazine Luiza de fazer empréstimos. Agora, vamos voltar pra cá. A gente tem que falar um pouquinho das aquisições. A Magalu, ela compra sim. Tem uma boa gestão. O Frederico é bom gestor. Ele cuida ali. Ele faz uma boa gestão da empresa. Administra muito bem. E ela fez muitas aquisições. Por exemplo, coloca aí na tela algumas aquisições da Magazine Luiza. Olha só. Estante virtual, Hub Sales, Canaltech, Inloco, Beta, Icfome, GFL, Synclog, Kabum, Afintech Hub. E volta pra mim. Ela continuou fazendo os aumentos aí em pontos de venda online e também em lojas físicas. Então, pessoal, tem que avaliar o balanço. Tem que entender muito bem o que aconteceu com a empresa. E quando a empresa... Uma coisa é certa. A empresa, a Magazine Luiza, ela faz bastante aquisição. Ela está investindo em outras receitas. Ou seja, o que eu falei anteriormente. A Magalu, ela ganha dinheiro vendendo, né? Eletrodomésticos, enfim, com as lojas aí de varejo, sim. Mas ela também tem outras tantas receitas com as aquisições. Então, o que a gente vê? Que a Magazine Luiza aumentou os gastos. Olha só. Subida de juros, o custo do produto ficou mais caro, a margem de ganho da empresa foi, caiu, né? Afinal, ela teve um gasto com o produto, encareceu o produto. E aí, olha o que a gente tem aqui. A empresa teve um aumento no número de vendas. Só que ela teve um aumento de despesas de 147,8%. Agora, é fato. O Frederico, ele tem uma boa gestão. A gente sabe que a Magalu tem, sim, né? Uma visão de longo prazo. Continua fazendo novas aquisições. E a grande pergunta que fazem é... Vale a pena investir na Magazine Luiza? Na minha visão, cada analista tem uma visão. A gente sabe que os analistas pensam diferente. O setor, como eu falei, é volátil. A minha visão, Carol, é... Nesse momento, não. Não estou olhando pra Magalu. Ah, mas tá barata. Não sei se pode ficar mais barata. Nesse momento, eu não estou olhando o varejo. Por quê? Porque eu vejo outras empresas que, na minha visão de outros setores, que são mais perenes, mais sólidos, estão descontados. Tem empresas aí que estão descontadas. Então, Magalu, sim, na minha visão, é uma boa empresa. É uma empresa que vai se recuperar a longo prazo. Não acho que a Magalu está passando, nossa, uma crise. Não, não vejo assim. Agora, tem pessoas comprando, aproveitando essa baixa, e estão comprando. Eu, Carol, não estou comprando, tá, gente? Não vou comprar. Não tenho a pretensão de comprar Magalu. E, na minha visão, estou com olhares para outras empresas, como eu falei. Certo? Agora, eu quero saber a sua opinião. A sua opinião, criaturinha. Você aí, investe em Magalu? E, pra você, tá barata? Vale a pena comprar? Você tá comprando? Escreve aqui embaixo comigo, porque vocês sempre me perguntam no Magazine Luiza. E eu trouxe um vídeo aí, completo, pra você. Tá bom, meu amor? Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Voa Brasil, voa muito longe. Até o próximo vídeo. Tchau.